Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho e começa agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, jornalista da rádio aqui da Assembleia Legislativa e hoje comigo está João Guedes, também jornalista da rádio. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada também pela presença. Começamos então o programa de hoje falando sobre uma audiência pública que vai ter hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa, promovida pela Comissão de Trabalho a pedido da deputada Luciane Carminati do PT. É uma audiência pública que vai tratar sobre a proposta de emenda à Constituição que muda algumas regras sobre a contratação de servidores públicos, né, João? Tanto a nível federal, estadual e municipal. É PEC da Reforma Administrativa, né? É, exatamente. A PEC da Reforma Administrativa, ela está tramitando no Congresso Federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa vai realizar esse debate para contribuir para essa discussão, que é um tema importante e que afeta também o serviço público nos municípios e aqui no Estado de Santa Catarina. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa, ela altera uma série de pontos da Constituição brasileira relacionadas às tarefas do poder público, a quais ações, como educação, saúde, quais são as obrigações do poder público, quais essas obrigações vão ser feitas por servidores e ela também altera questões como a questão do concurso público, a questão da estabilidade dos servidores públicos de algumas áreas do poder público no país. Em vez de ter um concurso público em um regime único, essa proposta prevê um total de cinco formas, cinco possíveis tipos de vínculo entre o servidor e o poder público. E é essa proposta que vai ser discutida nessa audiência pública, que deve ter representantes de sindicatos, de servidores federais, municipais e estaduais e também deputados aqui da Assembleia, deputados catarinenses do Congresso Nacional, que vão discutir a partir das duas horas da tarde, quem quiser pode acompanhar pela TVA e também pelos nossos perfis nas redes sociais. Sim, é uma proposta de emenda à Constituição que está em tramitação no Congresso Nacional, mas ela afeta todos os entes federativos, então é na nível federal, estadual e municipal. É, vai lembrar que essa proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, com o relatório do deputado Darcy de Matos, que foi deputado estadual aqui na Assembleia. Catarina, né? Isso. E agora ela está sendo discutida numa comissão especial e, enquanto isso, os estados realizam seus debates, como está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa hoje. Quem sabe até para levantar propostas, né? Para apresentar para esse projeto que está sendo discutido lá, né? Então, lembrando, a audiência pública vai ser realizada por videoconferência, hoje às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pela TV da Assembleia Legislativa. Uma discussão bastante importante aí também, né? Não deixe de acompanhar. Vamos agora falar sobre os projetos de lei que foram aprovados ontem pelo plenário aqui da Assembleia Legislativa. Tivemos vários projetos, né, João? Foi um dia bastante movimentado aqui na Casa ontem com relação a projetos aprovados, né? É, então, na sessão ordinária da tarde de ontem, os deputados tiveram uma pauta ampla de propostas serem aprovadas. E um dos projetos que a gente pode destacar, que foi aprovado ontem, é um projeto do deputado Jair Mioto, do PSC, que proíbe que as instituições financeiras celebrem contratos de crédito consignado sem o devido consentimento e sem contrato com o aposentado que está ali, o crédito consignado para aposentados do INSS, né? Sem que haja um devido consentimento, assinatura de contrato. O objetivo é evitar que esses aposentados sejam assediados por telemarketing, recebam ligações dessas instituições financeiras e façam essa contratação do crédito consignado sem ter exatamente a noção do custo, do impacto que isso teria. Isso muitas vezes acontece também, um filho ou um cuidador pega os dados daquele idoso e faz o encaminhamento do crédito consignado sem mesmo que aquele idoso, que aquele aposentado tenha conhecimento que isso está sendo feito e depois ele vai ter ali o desconto daquele valor na aposentadoria tendo um prejuízo, né? Então esse é o objetivo dessa proposta do deputado Jair Mioto, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. O parlamento também, os deputados também aprovaram a proposta do deputado Fernando Krelin, do MDB, que proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de apresentações artísticas que tenham músicas, coreografias ou danças com mensagens que incitem a violência contra qualquer pessoa ou que tenham manifestações preconceituosas, por exemplo, de preconceito de religião, raça, sexo, cor, idade, situação econômica, aspecto físico ou doença física ou mental. Sim, esses foram alguns dos projetos, teve outros projetos também, né? Teve um projeto do deputado Bruno Souza, é a PL 243 de 2019, Desculpa, é do deputado Altair Silva, que teve um voto contrário do deputado Bruno Souza, né? É um projeto que ele proíbe que as universidades privadas, dando um exemplo prático, né? O aluno, ele vai se matricular num curso de uma universidade privada, aí ele se matriculou para aquele curso, só que depois desistiu do curso. O que acontece, né, João? É, o que acontece muitas vezes é que o aluno, ele faz o vestibular para a universidade pública, ele ainda não tem o resultado daquele vestibular ou não tem o resultado do Enem, e aí, não tendo certeza se ele vai ter a vaga na universidade pública, ele vai lá e se matricula na instituição privada. É o jeito de garantir a vaga, né? Exatamente. Aí depois ele tem o resultado do Enem, sabe que vai ter a vaga na escola pública, na universidade pública, ele vai lá pedir o cancelamento daquela matrícula e pede o dinheiro de volta. Quando ele vai pedir o dinheiro de volta, a universidade vai fazer um desconto de um valor de multa. É, uma multa, né? Exatamente. E esse projeto que foi aprovado ontem, ele limita essa cobrança de multa. Em 10%, né? Ou seja, se, por exemplo, a matrícula custou R$100, a instituição pode cobrar uma multa de no máximo R$10, que é 10% do valor que foi pago pela matrícula ali na hora, né? Exatamente. E esse projeto também, desculpa te interromper, esse projeto também proíbe que a universidade cobre taxas, por exemplo, para a emissão da primeira via de documentos, como atestado de matrícula, diploma, histórico escolar, enfim. Sim. E também com relação à educação, teve outro projeto aprovado, nesse caso é o projeto do deputado Gessé Lopes, do PSL, que ele reconhece os cursos profissionalizantes e cursos técnicos como atividades essenciais na pandemia. É uma maneira de permitir que esses cursos continuem funcionando, né, João? Mesmo agora, durante a pandemia, impedir que eles sejam encerrados ou suspensos, mesmo nesse período, né? É, impede que eventuais medidas de distanciamento social, que decretos do governo do Estado determinem o encerramento das atividades, o fechamento temporário desses estabelecimentos aqui em Santa Catarina. É mais uma atividade, então, sendo reconhecida, lembrando que o Parlamento já reconheceu outras atividades como essenciais, né? É, exatamente. Durante a pandemia. Desde o segundo semestre do ano passado, houve uma série de projetos aqui na Assembleia prevendo, estabelecendo educação, academias, outras atividades como essenciais naquele Estado. Sem poder serem suspensas, assim, sem uma determinação, sem um estudo prévio sobre isso, né? É, tivemos outro projeto aprovado, né, João? Desse apresentado pela CPI da Ponte Ercílio Luz, né? É, exatamente. É um projeto que foi apresentado pelos deputados da Comissão Parlamentar da Ponte Ercílio Luz, um grupo que fez a... Ela realizou os trabalhos ainda no ano de 2019. O objetivo naquela época era investigar possíveis irregularidades nos sucessivos contratos que foram assinados pelo governo do Estado para a manutenção e para a reforma da ponte, que ficou décadas interditada aqui em Florianópolis. A partir dos trabalhos que os deputados identificaram uma série de problemas, que foram verificar uma série de problemas ao longo dos anos, na forma como o governo catarinense administrou aquela obra, foram... os deputados acabaram elaborando alguns projetos de lei para evitar que situações como essa se repitam. E um desses projetos de lei foi aprovado ontem aqui na Assembleia Legislativa. Ele cria um processo de notificação obrigatória de obra paralisada. A previsão é de que toda vez que uma obra pública fica mais de um mês, mais de 30 dias consecutivos parada, que o fiscal daquela obra informe o seu superior hierárquico. A partir disso, essa pessoa, esse superior hierárquico, ele vai ter 15 dias para verificar aquela situação, o que está acontecendo, e notificar o secretário de Estado da Secretaria que contratou aquela obra. E esse secretário vai ter que imediatamente comunicar à Assembleia Legislativa, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Quando há... a ideia no projeto de lei é que, quando o fiscal da obra faz essa notificação, que ele já deve avisar o que está acontecendo, por que a obra foi interrompida e o que deve ser feito para que a obra seja retomada. O objetivo de todo esse processo é dar maior velocidade a medidas, é evitar que as obras fiquem paradas por muito tempo, e estimular a dar mais velocidade a esse processo de decisão do Estado para que esses trabalhos de engenharia, essas obras públicas, sejam retomadas. Obras públicas também significa dinheiro público, né? Sendo investido... Isso, quanto mais tempo parado, mais o contribuinte perde. Importante ter também essas medidas de transparência, né? Para mostrar como é que o nosso dinheiro público está sendo gasto. E o último projeto que a gente quer destacar, ontem foram vários projetos aprovados aqui em plenário, é um projeto da deputada Luciane Carminati, do PT, que esse projeto é relacionado à área da cultura, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas da área da cultura que pedem... Existem benefícios, existem programas de crédito para pessoas da área da cultura, que a pessoa pede essa ajuda financeira, ela se inscreve nesse programa e recebe uma ajuda financeira, às vezes, do governo, para poder desenvolver seu projeto, né? E, às vezes, essa pessoa tem algum débito, alguma... É uma dívida de imposto com o Estado, né? É, e uma dívida de imposto com o Estado, aí, muitas vezes, o Estado pode fazer esse desconto nesse dinheiro recebido do governo, do Estado, por meio desses projetos, tirando, então, esse dinheiro que estava devendo. E esse projeto, agora, aprovado ontem, impede, então, esse desconto desse débito de imposto com o governo federal, durante, agora, esse período da pandemia, quando alguma pessoa da área do setor de cultura pedir alguma ajuda de custo de algum programa cultural, né? É, exatamente, o governo do Estado publica esses editais, justamente, agora, na pandemia, para apoiar o setor cultural, né? Publica o edital, o artista vai lá, apresenta um projeto de algum tipo de apresentação, aí ele vai... À medida que esse projeto é aprovado, ele faz a sua performance artística e recebe a verba, o pagamento do Estado. Quando esse artista está devendo imposto para o Estado, na hora de fazer o pagamento, o governo já faz o desconto desse valor. Essa proposta, ela, justamente, ela busca impedir que o Estado faça desconto nesse momento de pandemia, em que a classe artística, em que o setor cultural vem sofrendo muito com essas restrições, as aglomerações que vêm fazendo com que essas pessoas tenham um prejuízo muito grande na sua renda. É, exatamente. Então, lembrando que esses projetos todos foram aprovados em plenário, e eles ainda agora dependem de ser sancionados pelo governador, então, para poder, daí, de vez, vir a lei aqui em Santa Catarina. Vamos agora ver os destaques das nossas redes sociais. Hoje estamos com o Tiago da Luz. Bom dia, Tiago. Conta para a gente aí quais são os destaques. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado José Milton Schaefer. O deputado José Milton destaca uma boa notícia para a comunidade autista de Criciúma e toda a região. Ele fala sobre o projeto do governo que a CCJ aprovou, a oficialização da doação de um imóvel para a Associação Amigos dos Autistas, a AMA, do município de Criciúma. A AMA presta um trabalho a tantas famílias de autistas da região de Criciúma, seja na área da saúde, educação e inclusão. Atualmente, eles atendem cerca de 140 crianças. Então, o deputado José Milton celebra essa aprovação e o projeto ainda vai passar pela Comissão de Finanças e, assim que possível, vai a plenário para a votação. Se você quiser saber mais sobre o deputado José Milton, você pode acessar a sua rede social, seu Instagram, que é deputadozémilton. Está certo, Tiago. Muito obrigada. Lembrando que a Assembleia Legislativa tem as redes sociais, onde você pode ir lá acompanhar tudo o que acontece no Parlamento e também dar a sua opinião. Então, acesse Instagram, YouTube, Facebook, arroba Assembleia SC. Vamos falar agora sobre a Comissão de Educação que se reuniu ontem e rejeitou um importante projeto que estava em discussão aqui no Parlamento, né, João? Então, a Comissão de Educação rejeitou ontem um projeto de lei complementar número 3 de 2019, que é de autoria do deputado Bruno Souza do Partido Novo. Os deputados aprovaram um parecer da relatora, a deputada Luciane Carminati, do PT, que recomendou a rejeição dessa proposta. A deputada destacou que fez consulta a 14 entidades ligadas à área da educação. Dessas 14, 11 recomendaram a rejeição dessa proposta. A deputada destacou que o ensino domiciliar, ele tem algumas restrições com relação a dificuldades pedagógicas e também a limitação da socialização das crianças que deixam de ir à escola e passam a ter a sua educação apenas em casa. Está certo, então. Esse projeto, então, foi rejeitado ontem pela Comissão de Educação. Lembrando que o homeschooling é diferente do EAD, né? O homeschooling é quando a pessoa... O homeschooling é quando a família, quando os pais fazem todo o planejamento pedagógico, fazem todo o ensino, eles substituem o professor. O EAD, a escola ainda existe, ela está planejando as aulas, só está fazendo isso a partir da internet. Então, está certo. Este foi o Conecta de hoje. Agradecemos a sua companhia, né? Lembrando que agora temos sessão ordinária com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.